O Kennedy, se tem apuração a respeito disso, por que Lula decide não ir ao debate do SBT e provavelmente vai ao debate da Globo? Fabiola, essa decisão de não ir ao debate do SBT já havia sido tomada há algumas semanas, porque o PT e o Lula consideram que o SBT é claramente uma rede de televisão bolsonarista, tem dado apoio claro ao Bolsonaro na eleição e acham que não devem comparecer a um debate organizado pelo SBT. E vai falar com o Ratinho na quinta-feira, vai dar uma entrevista, eles entendem que assim atendem o público com o qual a emissora fala, o Lula e o Ratinho tinham boa relação quando o Lula era presidente. A CNN, o Lula já deu uma entrevista, também considera que já atendeu a emissora, não quis participar do debate organizado pela CNN e entende que o debate mais importante é mesmo da Globo, eles queriam mudar a data justamente para ter uma oportunidade no horário eleitoral de rebater algum ataque no debate, algum desempenho, enfim, não queriam, porque o debate acontece justamente quando acaba o horário eleitoral, não tem mais horário eleitoral. Então havia uma ideia no PT de antecipar esse debate. Agora, como a Thaís explicou bem, isso envolve a grade da emissora, a tradição da emissora, a emissora bateu o pé e levou, e o PT ficou numa posição minoritária. Essa regra que a Thaís falou, de todos os candidatos serem obrigados a perguntar e a responder, ela engessa demais os debates e ela favorece os namicos. Toda eleição tem esse debate, porque se você permite que um candidato num bloco de confronto responda mais de uma vez, necessariamente alguém vai ficar sem ser perguntado. É por isso que a gente vê, você viu lá no debate do UOL, da Folha, da Band, chega em determinado momento e fala assim, é obrigado a perguntar para tal candidato. Geralmente faltando duas perguntas ali, tem um acerto para ninguém ficar fora de ser perguntado uma vez e indagado. Essas regras de debate eleitoral no Brasil, elas permitem um engessamento muito forte e elas dão aos namicos, que não estão na eleição de fato, um poder grande. Dos cinco lá, como a Thaís explicou, os três se uniram. Por quê? O que interessaria mais para o telespectador e para o eleitor? Um debate mais incisivo entre o Bolsonaro e o Lula, que são os dois que estão liderando. Mas claro que os outros candidatos não querem ficar ali ouvindo. Então é mais ou menos isso que leva a esse tipo de engessamento e que deveria mudar na legislação sobre debate. Rádio e TV não têm a liberdade que a internet tem e veículos como jornais tem para poder organizar, porque são concessões públicas, então há obrigações legais ali. Já foi muito pior, mas precisaria melhorar. Mas o que engessa também são as próprias campanhas, né, o Kennedy? Porque é isso, como a Thaís estava contando também os bastidores. O que faz com que os debates sejam chatos para o leitor. É chato, ele fica lá duas horas e meia e aí ele percebe as cascas de banana que joga, enfim, é muito chato.